Fritamos um bocadinho de toicinho e um bocadinho de linguiça. Essas só põem toicinho e linguiça. Fritamos. Acabamos de fritar aquilo, pomos muitos dentes de alho, esmagadinhos, a fritar naquele molho. A gente tira o toicinho, tira a linguiça e fica aquela gordura. Depois põe lá para dentro. Põe lá para dentro e põe o sal. Os alhos e o sal e uma folha de louro. E depois acrescenta uma pouca d'água que a gente veja que é para molhar umas sopas. E depois pomos a água, pomos um bocadinho de clorau. Pomos a água na frigideira, no tacho. E depois batemos quatro ou cinco ovos e metemos lá para dentro. Eu gosto de comer muito ovo. Metemos lá para dentro e mexemos. Que é para aquilo ficar diluído. À parte, eu gosto muito. Frito batatas às rodelas. Batata frita às rodelas. Depois estar além frita, como a gente gosta, né? Bato dois ovos ou um ou assim. E ponho por cima daquelas batatas. E depois volto e assim. E as fatias azedas estão ali reservadas. Molha-se. Temos a fatia do pão partido. Passamos as fatias do pão por aquele molho. Pomos no prato. Porque a Ana gosta daquilo, um despaparaçado. Passo, põe o pão. Com o pão por aquele molho da fatia azeda e do bovo. Ponho no prato. E depois como a sopinha da fatia azeda acompanhada com batata frita. Pomos assim à volta. E acompanho-se. Assim é que eu gosto da fatia azeda. Tchau. Tchau.